em falar e discutir problemas e partilhar também opiniões com outras pessoas que se gostam deste tipo de tecnologia. E, no fundo, nós queremos é todos aprender e divertir-nos também. O grupo é totalmente aberto. Se vocês, por exemplo, quiserem vir e fazer uma sessão cá, o grupo está aberto a isso. Por isso, se tiverem esse objetivo, ou se tiverem algum tema que achem interessante de falar, tenham a vontade de fazer. Nós estamos abertos a todo tipo de temas. Tipicamente, só não aceitamos .NET e Scala. Os nossos contatos. Toda a gente está aqui inscrita no site Meetup. É lá onde nós temos todas as nossas comunicações. O nosso Twitter handle, façam-nos follow. para também seguirem as nossas comunicações lá. O nosso canal de YouTube. Tipicamente, todas as suas são filmadas e depois colocadas lá. A sessão de hoje está a ser live streamer. Por isso, provavelmente, vocês não precisam ter vindo. Por isso é que eu não disse que ia ser live streamer. Quero que vocês virem cá. Por outro lado, também, provavelmente, não iam ter cerveja, que nós vamos ter no final. Queria também fazer aqui um agradecimento à Critical. A Critical vai pagar a comida e a cerveja de hoje. Já agora estou a ver aqui que há muitas pessoas que estão na Critical e provavelmente é inscritical. Quem é que está aqui da Critical? Bastantes. Quem é que é inscritical? Eu? Pronto. Temos aqui alguém da Critical que vinha aqui falar não dá umas palavras. Sim, não? Talvez não. Então, arrependeu-se. Pronto. Depois logo vemos. Entretanto, provavelmente já devem ter ouvido falar da G-Nation. Quem é que já ouviu falar da G-Nation? Ou então, ao contrário, quem é que ainda não ouviu falar da G-Nation? Ok. Algumas pessoas. A G-Nation é a conferência de Java e de JavaScript de Portugal. O ano passado fizemos uma conferência totalmente posicionada para Java. Este ano vai ser Java e JavaScript. Achamos que é algo interessante que conseguimos trazer aqui para Coimbra e também para Portugal. E temos uma data de novidades que podemos anunciar. Não sei se já sabem, vai ser no dia 4 de junho. Vai ser cá em Coimbra. Vai ser no Convento de São Francisco. Quem é que esteve cá no ano passado? Ok. O Edson Steve foi a oradora. Quem é que gostou de estar cá no ano passado? Quem é que volta no próximo ano? Ou neste ano já? Então, estava a esperar que toda a gente montasse a mão. Bom. Deixem-me já aqui só fazer um interregno. Queria apenas já falarmos de alguns oradores que vamos ter neste ano. Vamos ter a Emily de IBM. É uma pessoa que trabalha muito no aspecto de MicroProfile. Standard Java para desenvolver microservices. Quem é que já pode falar de MicroProfile? Alguns. Porreiro. Por isso, vamos ter aqui uma pessoa que trabalha mesmo no aspecto para falar um pouco sobre isso. Ben Cato. Super conhecido. Quem é que já pode falar de Ben Cato? Alguns. O Edson Ben Cato escreveu mais de 10 livros sobre o Scotland, Java, JavaScript, Scala. Apesar nós não queremos a parte de Scala, mas me interessa. David Alabazis teve cá no ano passado também falar sobre o FN Project. O Barr é um grande colega do Edson. Tem para cá viu o ano passado, mas não pôde vir. Provavelmente vem-nos cá a falar de ICO, Dockers e Containers. A Silicon, da Elastic, falar sobre o Elasticsearch. Logo, está a Citibana. A Natalia vem falar sobre o Vue.js, além do JavaScript. Carlos Sanchez, vem da CloudBiz, escreveu o plugin do Jenkins para correr a Kubernetes. Diz quem usa Jenkins e Kubernetes é uma pessoa interessante para falar. Quem mais temos ali, a Mercedes. Vem-se falar sobre IoT e Kotlin. Paulo Lopes, não sei se alguém o conhece. Trabalha também na Red Hat e até estudou cá em Coimbra, mas está a viver há muito tempo na Holanda e vem falar sobre a performance em JavaScript. Temos já estes oradores confirmados e vão vir muitos mais nos próximos tempos. Nós do CFP, Call for Proposals, onde vocês podem submeter a vossa sessão, se quiserem ter a vossa sessão na G-Nation, nós teremos todo o gosto em avaliar e aparecer também aqui nesta página, obviamente, apresentar alguma coisa na G-Nation. O CFP ainda está aberto até amanhã. Nós vamos, provavelmente, estendê-lo há mais de duas semanas, se tiverem algum interesse. Por isso é que ainda não temos oradores todos. Mas, agora, até o CFP encerrar, nós vamos finalizar o programa. Vamos encerrar tudo e anunciar tudo o que falta. Finalmente. Pelo simples fato de estarem cá hoje, nós vamos oferecer-vos um discount code em bilhetes para o G-Nation, de 20%. Podem usar este discount code quando compram um bilhete. O bilhete é super barato, são 50 euros. Tem pequeno almoço, coffee break ao meio da manhã, coffee break à meia da tarde, tem almoço, tem cerveja no final. Ainda podem ver falar de Java em JavaScript. Só para beber cerveja. Pronto, e é isso. Agora vou passar a minha palavra aqui ao Edson. Muito obrigado por teres vindo. Eu sei que já estiveste cá o ano passado e gostaste bastante, não foi? Com certeza. Na verdade, o prazer é meu quando tive a oportunidade de voltar aqui para Portugal. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre Migrating to Microservice Databases na primeira palestra. Essa é uma palestra mais longa. Na segunda palestra, também é um assunto longo, mas eu pretendo tentar dar uma mão encurtada, porque não vai estar cansado, e eu sei que cerveja, cervejaria e tal, né? Tem outras desculpas para poder encerrar mais cedo também. Mas aqui em Coimbra é interessante porque vocês têm lugares muito bacanas para fazer eventos, primeiro que o G-Nation é num convento, a sala principal do evento é impressionante, e aqui os meetups, os encontros do G-Nation tem uma cervejaria. Então, acho que é mais um motivo para poder voltar sempre, né? Quem sabe da próxima vez, em que lugar vocês podem inventar de fazer. Então, vocês estão de parabéns também. Quem ainda não se inscreveu no G-Nation, até estou impressionado com o valor, é um dos... eu viajo bastante ao redor do mundo, e aqui o G-Nation provavelmente acho que é o evento mais barato em termos globais, aí vocês ainda têm 20% de desconto, para poder ver alguns palestrantes como o Venkat, e eu vou falar do Burr também porque ele é meu chefe, então tem que puxar o saco se ele estiver vendo, mas ele não entende português. Então, vale a pena, com certeza, o Venkat provavelmente deve ser o maior palestrante do mundo, aí no mundo Java e também no JavaScript. Ele é o cara que o ano passado deu mais de 100 palestras ao redor do mundo, então ele é bastante requisitado, e as palestras dele são excelentes. Então, acho que são mais motivos ainda para poder participar do G-Nation. Para quem não me conheceu no G-Nation no passado, e o ano passado eu dei a palestra em inglês, hoje eu vou poder falar em português. Meu nome é Edson Yanaga, eu sou o diretor de experiência desenvolvedor da Red Hat, o meu Twitter é arrobaianaga, e eu sou um nipo brasileiro, e eu acho, eu fico bastante entusiasmado e surpreso de poder falar português, porque em todos os lugares que eu vou do mundo eu sempre tenho que trocar para inglês. E mesmo quando eu sei falar a língua local, eu falo algumas línguas, o pessoal sempre troca para o inglês para falar comigo, inclusive aqui em Portugal. Inclusive até no hotel, ontem quando eu fiz o check-in lá em Lisboa, eu cheguei a moça do check-in, chegou e falou, falou good morning, eu falei bom dia, e ela perguntou how are you, eu falei tudo bem, muito obrigado. E ela continuou falando inglês e tal, dei o passaporte para ela, ela continuou falando inglês. Daí ela pediu o cartão de crédito, daí eu perguntei qual cartão de crédito você quer. Ela falou, você fala português? Meu passaporte é brasileiro, né? Devo ter aprendido alguma coisa lá. Então, no Brasil, o pessoal ainda fala português comigo, porque eles sabem que lá tem muito japonês. Mas eu entendo que no restante do mundo, o pessoal não espere que um asiático chegue falando a língua local. Eu também sou um Java Champion, no Microsoft MVP, e até onde o Google permite pesquisar, acho que eu sou o primeiro e, por enquanto, único. E também sou um The DevCon Rockstar. The DevCon Rockstar é a maior conferência para desenvolvedores da América Latina. Aproximadamente 25 mil pessoas passam por lá todo ano. Se vocês não tiveram oportunidade de ir para o Brasil ainda, ó, desculpa aqui, até descer em cinco edições. E a próxima edição vai ser de 23 a 27 de abril em Florianópolis. Acho que tem um pessoal aqui que talvez já tenha conhecido Florianópolis, que é um lugar super bacana. Você pode ir para Florianópolis, um lugar maravilhoso, comida maravilhosa, tem outras coisas maravilhosas também, e ir para um evento super bacana. Ok? Eu tenho que me policiar um pouco, porque ele está fazendo streaming, né? E eu trouxe algumas coisinhas para sortear. Eu tenho uma... Só não vou falar na frente da caixa de som ali. Eu trouxe algumas camisetas, inclusive essa aqui são as últimas desse modelo do Code Is My Spirits Animal, que na minha opinião é a favorita, que a Red Hat já fez. É a minha favorita. E algumas cinco cópias do meu livro, que é o assunto dessa palestra, Migrating to Microservice Databases. E as condições para participar são tem que me seguir no Twitter, arroba Yanaga, e aproveita e já põe o arroba Coimbra Jug. Tem que tirar uma foto dessa palestra, então tem os celulares na mão. Tem que mencionar arroba Yanaga no Twitter, e com a hashtag Coimbra Jug. Se eu tiver, eu tenho um aplicativo, o código fonte está disponível no GitHub, você só tem que acreditar que a versão que eu estou rodando é a mesma que está lá, disponível no GitHub. Mas ele filtra todos os tweets com essas condições, e faz um shuffle e depois random para sortear os ganhadores. Beleza? De lambuja ainda tenho dois pendrives, que já foi um brinde melhor. É que daí eu fico pensando, nossa, quem que usa pendrive ainda? Mas às vezes quando você realmente precisa, um pendrive é super útil. Mas isso aqui, se você não usar o pendrive, que são 16 gigas, na pior das hipóteses, é um excelente abridor de garrafa. Estou falando do pendrive, eu lembro quando a gente brigava, custava uma fortuna, o pendrive de 64 mega. Eu lembro que eu pedi de aniversário um pendrive de 64 mega. E agora a gente tem um pendrive de 16 gigas e nem dá tanta importância. E se você não conseguiu uma cópia física do meu livro, Migrate into Microsoft Databases, o Red Hat Developer Program comprou os royalties da versão eletrônica. Se você entrar nesse link aqui, você consegue baixar uma cópia gratuita, tanto em PDF, quanto EPUB, quanto MOB. Então, está disponível para vocês. Não somente o livro, mas se vocês entrarem aqui, vai cair no site do developers.redhat.com e a Red Hat está promocionalmente te dando uma licença gratuita para usar todo o software disponível da Red Hat de graça. A Red Hat não é tudo open source? É tudo open source, mas open source de graça, gratuito, são coisas diferentes. É tudo software livre. Os projetos open source sempre vão ser livres. Os produtos também são software livre, mas para você ter direito a manutenção, os software patches, etc. Você precisa de uma assinatura e aqui você tem uma assinatura gratuita para desenvolvimento. Então, se você está usando o AdFly, você pode usar o JBoss, por exemplo, que é o produto gratuitamente para desenvolvimento se você registrar no site e a gente só está cobrando um e-mail. Inclusive, se você quiser usar o Red Hat Enterprise Linux, cada conta tem direito a duas licenças do Red Hat Enterprise Linux. Nós temos, inclusive, clientes aqui na Europa, que é o pessoal que eu conheço, que o pessoal tem, eles têm direito a RHEL, quantas licenças eles querem, que é uma empresa super grande, mas o pessoal de TI, quando eles pedem, é preciso de uma VM com o RHEL instalado. A galera leva um mês para instalar a VM para eles. O que eles fazem? Eles entram no site do developer, cadastram o e-mail deles lá, baixam o ISO e instalam na máquina virtual deles. Então, com duas horas, eles já têm a VM, vão ter que esperar um mês a TI. Ah, mas são só duas licenças por e-mail. Não tem problema, vai lá e cadastra outro e-mail, pega mais duas licenças. Mas não foi o que eu falei que pode fazer. E o bom é que está gravado, né? Ainda bem que o pessoal lá não sabe português. Mas vamos falar, então, de banco de dados e microserviços. Eu tenho falado sobre esse assunto microserviços há aproximadamente seis, sete anos, e sistemas distribuídos há muito mais tempo, mas depois que microserviços virou moda, a pergunta mais frequente que eu tinha em todas as discussões era tem muita gente falando sobre microserviços, um monte de palestrantes, um monte de livros falando de microserviços, mas todo mundo só fala do comportamento dos sistemas distribuídos. Mas a coisa mais complicada em sistemas distribuídos não é comportamento, é estado. Os dados que você tem que manter e gravar, como que você pega e gerencia todos esses dados distribuídos? E eu não tinha uma resposta convincente, mesmo sendo da área de sistemas distribuídos. Por isso que há aproximadamente quatro anos atrás, eu iniciei uma pesquisa, e o resultado inicial dessa pesquisa eu acabei condensando e juntando, publicando nesse livro Migrating to Microservis Databases. É um technical report book do O'Reilly. Ele é um objetivo super específico, é uma leitura curta, 75 páginas, que era o limite. Então, se vocês puderem apreciar, eu espero que seja proveitoso para vocês. onde eu discuto os problemas e as soluções, e é o tópico da palestra. Eu vou ter que falar bem rápido, porque é muito conteúdo, mas se vocês quiserem ver mais detalhes daquilo que eu vou falar hoje, está disponível no livro, explicado de um modo muito mais completo. E vamos começar a discussão aqui com o Zero Dawn Time. A gente fala tanto de DevOps, microserviços, temos que diminuir lead time, temos que diminuir batch size, mas se você realmente quer fazer mais de um deploy por dia, ou no mínimo aumentar a frequência dos seus releases em produção, você precisa de Zero Dawn Time, você não pode baixar o sistema em produção toda vez que você quer fazer o release de uma nova versão. Você precisa de Zero Dawn Time. O requisito mais simples para você ter um Zero Dawn Time em produção é você precisa de um Blue Green Deployment. Você precisa de dois ambientes iguais em produção, cada um deles sendo capaz de receber 100% das requisições de produção ao mesmo tempo. Você tem a mesma versão 1.0, por exemplo, eu quero fazer um Blue Green Deployment, atualizo um, tanto faz o Blue ou o Green, e depois eu descobri que azul e verde são cores ruins para quem é daltônico. Talvez a gente devesse mudar as cores. Porque uma vez eu fiz essa palestra e uma pessoa veio me perguntar, mas por que você fala Blue e Green se os dois são a mesma cor? Então, espero que não seja o problema, mas no mundo de DevOps a gente usa Blue Green. Então você pega, atualiza o servidor, põe a versão nova, se tudo aconteceu ok, você pode ir lá e atualizar a outra versão, mas se deu problema, não se preocupe, a versão anterior ainda está rodando. Você só pega o seu roteador e pede para o roteador mandar as requisições para a versão antiga, enquanto você tem tempo para depurar o que aconteceu na versão nova. Então isso, o Blue Green Deployment, permite que você tenha Zero Dawn Time, porque é só questão de ir lá no roteador e chavear para qual versão você quer que as requisições estejam indo para a produção. Mas fazer isso com o código, com o comportamento, é relativamente simples. Se você tiver um pouco de cuidado, dá para fazer com que os comportamentos, tanto da versão nova quanto da versão antiga, sejam compatíveis. Mas e os dados? A sua aplicação está manipulando versões diferentes dos dados. Como é que você trata isso com Zero Dawn Time? Eu não sabia como lidar com esse problema. Mas fazendo essa pesquisa, eu pude conversar com várias equipes e grupos desenvolvedores, no início, somente startups estavam utilizando essas técnicas. Mas eu fico muito feliz que depois que o livro foi publicado, eu já tive relatos de várias empresas de software cooperativos, de indústrias tradicionais, como financeiras, seguradoras e bancos, utilizando as técnicas que eu publiquei do livro. Eu não inventei, eu simplesmente tive o trabalho de pegar e coletar tudo aquilo que o pessoal estava fazendo, condensar em algumas opções práticas para serem utilizadas. Então, código é fácil, ou seja, comportamento é fácil, estado é complicado. E a pergunta é, se 90% ou mais, 99% das aplicações corporativas utilizam um banco de dados relacional, como é que eu faço Zero Dawn Time com um banco de dados relacionais? E a resposta passa por, eu tenho que pegar e automatizar todas as minhas migrations. Migrations no mundo de banco de dados é o conjunto de alterações, tanto de SQL quanto de código, que você aplica para alterar o esquema do seu banco de dados de uma versão para outra. Então, se você adicionou uma coluna ou alterou a semântica de um campo dentro do seu banco de dados, por exemplo, você alterou o esquema e o conjunto que você aplica para alterar de uma versão para outra é chamado de migrations. Vocês provavelmente estão acostumados a ter uma migration grande, um pacotácio que você manda por e-mail para o seu DBA para ele aplicar, quando você atualizar a versão, aplica esse script aqui e reza para dar certo para poder estar funcionando em produção. Não pode mais fazer isso, tem que ser tudo automatizado, tem que fazer parte do seu pipeline de deployment. E as duas ferramentas mais populares do mundo, eu achei que era só de Java, mas depois de conversar com muitas equipes eu descobri que essas duas ferramentas são extremamente populares com várias outras tecnologias, com exceção de Ruby. Por quê? Porque Ruby on Rails, mérito seja dado, foi a primeira tecnologia popular das migrations automatizadas, porque ele já tem embutido no framework Ruby on Rails. O restante do mundo utiliza o Flyway ou o Liquidbase, que por coincidência são ferramentas feitas em Java, mas você pode utilizar em linha de comando, se você programar em Java, ambos têm DSLs para você utilizar a programação, ou podem fazer com SQL ou XML. Fica do seu gosto, então são bastante versáteis e produtivas. O Liquidbase é o mais antigo, desconfio que eu tenha testado o Liquidbase há 10 anos atrás, embora eu não possa ter muita certeza das datas, mas a última ferramenta que eu estava utilizando em produção foi o Flyway e eu posso testar que ambas funcionam bem. Então o segredo é, tem que utilizar ferramentas para poder automatizar e chegar no conceito de Zero Long Time Migrations, aplicar migrations com Zero Long Time. E qual que é o segredo para conseguir alcançar isso? Suas migrations têm que ter compatibilidade retroativa e, esqueci como é que é em português, compatibilidade para frente. Então tem que ser back and forward compatible, ou seja, a sua versão atual tem que ser compatível com a versão da frente e a versão da frente tem que ser compatível com a versão anterior. Como é que a gente alcança isso? Então ao invés de ter aquele script com 100 statements SQL que você manda para o DBA, você tem que quebrar aquilo lá em pedaços menores. Quão grandes? Na grande maioria das equipes de desenvolvimento, essa migration acaba tendo um único statement SQL, um único comando SQL. Mas não é impossível você ter mais de um comando SQL na mesma migration desde que essas migrations estejam sendo aplicadas em regiões ou conjuntos de tabelas diferentes do seu banco de dados. Você não pode ter mais de uma migration sendo aplicada dentro do mesmo conjunto de tabelas, desde que elas sejam separadas, dá para aplicar mais de uma. Outro segredo é se você dá um update statement no seu banco de dados e o seu banco de dados tem lock e você tem um bilhão de linhas naquela sua tabela e ela tem lock durante cinco minutos para poder completar o seu update. Esse lock de cinco minutos significa downtime em produção. Você não pode mais fazer isso. Você vai ter que fazer o que a gente chama tecnicamente no mundo de banco de dados, vai ter que fazer sharding. Você vai ter que quebrar esse update de dez mil em dez mil ou cem mil em cem mil. Você tem que fazer o benchmark para saber quanto tempo é um tempo razoável de lock para a sua aplicação. De cem mil em cem mil o meu lock acaba sendo de 0.2 segundos. Se 0.2 segundos é um downtime razoável para a sua aplicação, você achou qual é o bet size ideal para a sua migration. Então, só para dar um pequeno exemplo, se eu tenho um statement SQL alter table customers rename alguma coisa para outra coisa, eu posso ter que fazer uma série de etapas. Essas etapas estão erradas, por isso que é só um exemplo. Talvez eu tenha que adicionar a coluna, depois aplicar um monte de updates e no final, depois deletar a coluna. Então, como resultado da minha pesquisa, eu pude encontrar quatro cenários diferentes em que zero downtime migrations são aplicadas. E eu vou passar bem rapidinho por elas, mas, de novo, se vocês quiserem aprender com bastante detalhes, é só ler o capítulo 3 do meu livro, que, por sinal, acabou sendo o capítulo mais popular de todos. Os cenários que os desenvolvedores estão utilizando no mundo afora para fazer zero downtime migrations são add a column, rename a column, change type format of a column e delete a column. E como é que elas funcionam? O primeiro cenário, que é o mais simples de todos, adicionar uma coluna. tem o 1, 2, 3 e 4, significa que cada uma desses números vai ser uma versão diferente do seu software que é indo para a produção. Ou seja, se você faz release software uma vez por ano, você vai levar quatro anos para fazer uma migration com zero downtime. Por outro lado, se você só faz release uma vez por ano, você não tem problema de downtime. Dá para parar um final de semana para fazer atualização de software, mas se você faz isso todo dia, o downtime se acumula, você não pode permitir que isso aconteça. E a primeira impressão que você tem é é muito trabalho para fazer uma migration no banco de dados em produção. Mas todas as equipes que eu conversei que se dispuseram a utilizar essas zero downtime migrations nunca voltaram atrás. Eles perceberam que essa aqui não somente é a única forma de fazer zero downtime migrations, mas também é a forma mais segura de fazer migrations em produção. Porque aqui você sempre mantém os dados atuais que estão no seu banco de dados. Quando você vai fazer uma migration, a versão nova dos seus dados e a versão velha elas coexistem no seu banco de dados enquanto você está fazendo os migrations. Se por acaso o seu código está fazendo uma coisa errada, opa, a versão anterior ainda está funcionando e os dados anteriores ainda estão no banco de dados. É por isso que é tão seguro. Então, hoje em dia, o pessoal usa tanto por motivo de zero downtime, mas também porque é muito seguro você não tem que ficar como que eu digo? Você não precisa da garantia de que o backup funcionou para restaurar os dados se alguma coisa aconteceu de errado. Os dados continuam lá mesmo no âmbito de produção. E mesmo que você tenha um backup, nem sempre uma garantia. Uma vez eu fiz uma cagada monstro atualizando o sistema de produção e isso foi no final de semana, óbvio, não é que quando a gente resolve perder o final de semana fazendo alguma coisa inútil. Você foi lá, colocou a versão nova em produção. Segunda-feira de manhã deu oito e meia e já sabia que tinha dado errado. Não, vamos fazer um rollback. Mas as versões do esquema de banco de dados eram incompatíveis. Liguei lá para o pessoal da empresa, para o DBA, eu vou ter que voltar o backup de sábado à noite. E o cara me responde, você sabe que o backup leva oito horas para restaurar? Eu falei, hoje vai ser um dia assim maravilhoso. Então, foi bastante interessante. Era um... aproximadamente 10 mil usuários que não conseguiam completar as transações e eles tinham que fazer tudo manualmente no call center e tal. Eu estava quase indo no call center para ajudar a atender o telefone naquele dia. Foi bem divertido. Recebi ligações com elogios assim a todo momento. Então, o primeiro cenário é primeira versão, alter table, add column. Segunda versão, o código computa o valor de leitura e escreve na coluna nova. Terceira versão, você faz, e que pode ser várias, você pode ter várias subversões aqui. Você atualiza os campos da nova coluna utilizando shards e quarta versão, o seu código lê e escreve da nova coluna. Se você fez essas quatro etapas com sucesso, você vai poder ter uma zero downtime migration de adicionar uma coluna com sucesso. Se vocês duvidam que isso funcione, a primeira vez que eu apresentei isso aqui para o público, N pessoas surgiram e ia falando eu acho que não funciona. O que eu pedi para eles é se vocês acham que não funcionem, eu só preciso de um caso dizendo que não funciona e eu tenho o maior prazer do mundo em corrigir e eu falar que não dá certo. Três anos depois ninguém voltou e como você sabe, a galera adora contestar, principalmente quando alguém fala alguma coisa em uma palestra, eu imagino que esteja funcionando. Mas eu também provei que funciona. Se vocês olharem no meu GitHub e tem um repositório em Anaga, tem um repositório chamado Zero Downtime Migrations, eu tenho todas as migrations ensaiadas, onde mostra várias versões consecutivas da aplicação funcionando. Tanto você pode fazer o rollback, pode fazer o forward, o banco de dados continua lá e continua funcionando bonitinho. Próxima migration, Rename a Column, essa é a mais complicada de todos. Primeira versão, Alter Table Add Column, segunda versão, código Lê da coluna antiga e escreve em ambas, a terceira versão, você copia os dados da coluna antiga para a coluna nova utilizando Shards, quarta versão, o seu código Lê da coluna nova e escreve em ambas, por que eu tenho que escrever em ambas? Porque se você tiver que fazer rollback, a versão anterior ainda depende do valor da coluna anterior. A quinta versão, o seu código Lê e escreve da coluna nova e sexta versão, você apaga a coluna nunca imediatamente, somente depois, aqui que você faz, você marca aquela coluna para apagar, você vai lá na i, gira, cria um ticket e fala para o DBA, DBA, quando você achar que for conveniente, depois de ter feito o backup, pode apagar essa coluna na próxima janela de manutenção. Por que você não faz isso imediatamente depois? Porque apagar uma coluna é uma operação destrutiva, você perde os dados que estavam lá em produção e você não pode correr esse risco, mas muito depois, quando você tem certeza de que ninguém mais está usando aquele valor, você pode pedir para apagar a coluna. Próxima migration, alterar o tipo e formato da coluna e vocês podem ver que tem um padrão, é a mesma coisa. Isso acaba sendo bom, porque você sempre está ensaiando as mesmas migrations em produção, então se você sabe renomear uma coluna, você sabe alterar o tipo e formato de uma coluna. Então, você está falando de colunas e as tabelas. Bom, se você considerar que tabelas é um conjunto de colunas, pode dar mais trabalho, ter mais etapas, você consegue aplicar essas migrations com sucesso também. E a última, que é apagar uma coluna, etapa 1, é você nunca apaga uma coluna em produção, porque se você apagou e tiver que fazer o rollback, o dado não está mais lá. O que você faz na sua aplicação? Você para de ler o valor de leitura daquela coluna, mas continua escrevendo o valor. Ah, mas se eu arranquei aquele campo lá do formulário da tela que o usuário tem que preencher. Tudo bem, você grave algum valor que tenha algum significado para a versão anterior, porque ele dado continua, você continua precisando daquela informação no seu banco de dados. E se tudo deu certo, você pode, em alguma versão posterior, parar de gravar naquela coluna. E se você parou de gravar naquela coluna, você pode mandar para o DBA um tique dizendo, ó, pode apagar essa coluna porque ninguém mais está utilizando essa coluna no seu banco de dados. Pode parecer trivial você pedir para apagar uma coluna no seu banco de dados, mas quando a gente está falando principalmente de sistemas legados, é incontável a quantidade de sistemas legados que o pessoal costuma fazer integração na base de dados. Então, a sua aplicação está escrevendo e lendo essas tabelas, mas tem outra aplicação que alguém escreveu e que ninguém lembra mais que existe, que está lendo e escrevendo das mesmas tabelas. Então, por isso, você tem que ter muito cuidado em apagar colunas, e assim como fazer qualquer tipo de alteração em um banco de dados legado. E a próxima questão é, tudo bem, você apresentou essas migrations e as minhas integridades referenciais, not new, essas coisinhas, não tem segredo, você tem que dropar tudo e recriá-las quando você terminar de fazer a migration e você pode estar, os DBAs podem estar reclamando aí, é, mas daí o programador vai ficar sem integridade referencial, o que acontece? Pode fazer cagada ali e escrever dados inconsistentes no banco de dados. Tudo bem, mas se você parar bem para pensar, não era para acontecer esse tipo de consistência de qualquer modo. Então, a gente está tirando ali a rede de segurança do seu software, mas se a gente parar bem para analisar, a gente nem precisaria de rede de segurança, se a gente pega, tem consciência do trabalho que nós estamos fazendo, acaba sendo um overhead desnecessário no banco de dados, mas a gente sempre usa integridade referencial e constante not null, porque vai que alguém esqueceu. sempre tem o nosso estagiário júnior lá, que pode fazer, cometer algum erro, então a gente acaba colocando essas coisinhas nos bancos de dados, certo? E aqui eu termino o assunto de Zero Downtime Migrations, e você pode estar se perguntando por que você está falando de Zero Downtime Migrations se o assunto da palestra é bancos de dados distribuídos e microserviços. É porque quando você tinha um monolito, o downtime do seu banco de dados e o downtime do seu monolito era igual ao downtime do sistema. Quando agora você tem uma aplicação distribuída com múltiplos microserviços e cada um deles vai ter o seu próprio banco de dados, você não pode ter o downtime no sistema porque tem um microserviço lá que você nem controla direito. Ah, aquele microserviço está atualizando o esquema, então é por isso que a aplicação inteira está com downtime. E se você imaginar que todas as equipes estão fazendo múltiplos depósitos por dia e você tem 15, 20 microserviços na sua arquitetura, você pode imaginar que o downtime vai ser multiplicado no final. Você não pode permitir que tenha downtime, principalmente por uma atividade que muito provavelmente vai ser cotidiana. E agora eu vou começar a falar sobre as características de arquitetura de microserviços. O Martin Fowler fez um trabalho bem interessante no Blick dele comentando que toda arquitetura de microserviços tem essas nove características, mas hoje eu só tenho tempo de falar dessa daqui, que é o gerenciamento descentralizado de dados, ou seja, nós temos que gerenciar os nossos dados distribuídos. E, partindo do princípio que uma das melhores práticas em arquitetura de microserviços é sempre começar com o monolito e depois quando você perceber as limitações do monolito, você partir para uma arquitetura de microserviços, você sempre vai começar então com um banco de dados relacional monolítico, assumindo que 99% das aplicações estão utilizando banco de dados relacional e ter que extrair um pedaço desse banco de dados relacional para o microserviço. Então, se esse é o caminho, como é que a gente faz para chegar até a boa prática de ter um banco de dados por microserviço? Cada microserviço tem que ser dono da sua própria base de dados, tem que estar separado. Não significa que você tem que ter uma instância de Oracle para cada microserviço, mas, no mínimo, um esquema diferente e um usuário diferente para cada um. Mas, se eu tenho que sempre começar de um monolito, um elefantinho, como é que eu faço para integrar esses dados, para separar, para distribuir, para integrar esses dados? Eu não posso ajudar vocês em escolher qual pedaço do banco de dados monolítico extrair, ou qual pedaço do código monolítico extrair, mas eu garanto para vocês que extrair o código é muito mais fácil do que extrair a informação. por quê? Porque esse problema passa por soluções como o Domain de Event Design, modelos de domínio, Bounded Context, então você depende muito de conhecimento do modelo de domínio da sua aplicação para poder decidir extrair um candidato. Mas, se vocês já decidiram qual pedaço extrair, eu posso ajudar vocês a como distribuir e integrar esses dados. mas antes de passar para soluções, eu tenho que explicar um pouquinho de teoria e não sei quantos de vocês estudaram sistemas distribuídos, se alguém estudou isso aí no mestrado, doutorado, por favor me perdoe porque eu estou fazendo uma super simplificação dos conceitos, mas é só por motivos didáticos. Então, falar de modelo de consistência, eu só vou descrever dois deles, consistência forte e consistência eventual e um subtipo de consistência eventual que é consistência eventual forte, que eu já me adianto, é diferente de consistência eventual sequencial, antes que eu me pergunte, e eu vou explicar porquê. Consistência forte é aquele modelo que você acha que você tem em um banco de dados relacionais, e você percebe que a consistência forte você só consegue com transações serializáveis, que ninguém habilita no banco de dados porque é muito lento. Você tem um overhead muito grande em termos de desempenho quando transações serializáveis. Então, mas na teoria no sistema distribuído, o que é consistência forte? Suponha que você tem um sistema com cinco nós e você tem uma variável que vale três, e vale três e você resolve atualizar essa variável para cinco. Você pega e atualiza e vale cinco nesse nó, você tem outros nós que ainda estão lendo três, com consistência forte, todos os nós do sistema tem que concordar no valor novo antes que alguém consiga ler o valor novo. Então, você vai ter que propagar essa informação, todo mundo vai ter que confirmar, na hora que todo mundo concordar, agora e vale cinco, beleza, gravei, e agora todo mundo passa a ler o novo valor. consistência forte, geralmente aquilo que você assume que você tem utilizando transições distribuídas, ou todo mundo está com o valor novo, ou todo mundo está com o valor velho ainda. Então, é algo atômico. Consistência eventual. Num sistema de consistência eventual pura, você permite escritas em qualquer nó na rede. Embora tenha um certo caso, certo conjunto de aplicações em que é permitido ou até é interessante ter consistência eventual, para sistemas corporativos, a gente não admite conflito de informação. Então, o que acontece? Alguém foi lá e alterou o valor do sistema, alterou, gravou nesse nó aqui e vale sete, e aqui nesse outro e vale oito. Tudo bem, mas na hora que você propaga essa informação, vai ter no sistema, opa, alguém gravou sete, outra pessoa gravou oito e como é que eu resolvo esse conflito? Não dá, daí você precisa de algoritmos de resolução de conflito, que você raramente aplica em bancos de dados, em sistemas corporativos. Você pode dizer, ah, mas daí a última escrita ganha, tudo bem, mas daí você precisa de relógio e sistemas distribuídos não dá para confiar em relógio sincronizado. Pouquíssimas empresas podem trabalhar com relógios sincronizados, por exemplo, um exemplo que a gente dá é o Google. Quem pode fazer transações distribuídas de modo eficiente, escalável, performático, no mundo inteiro? O Google. Você pega o Spanner, Spanner tem transações distribuídas em nível global, com desempenho, bom, para o Google conseguir alcançar esse tipo de desempenho, ele teve que lançar a sua própria rede de satélites. Eu tenho certeza que todo mundo tem sua rede de satélites disponível para sincronizar relógio em casa, mas se você não tem, talvez não seja uma ideia interessante fazer consistência forte em sistemas geograficamente distribuídos, principalmente quando a latência é alta. Então, você não pode confiar com sincronização de relógio. E nós não queremos conflitos. Então, em sistemas corporativos, e atenção, essa é a arquitetura que 99% das empresas de software cooperativo estão utilizando para distribuir dados, que é, você escolhe um sistema de consistência eventual forte, você tem cinco nós do sistema, por exemplo, você escolhe um dos nós para ser o nó canônico. Esse nó é o dono da informação. Se tiver algum outro conflito no sistema, esse cara aqui é o cara que tem a verdade. E escritas só são permitidas nesse nó. Então, supondo que variável i vale a 5, e nos outros nós ali também, eu resolvo atualizar. Agora, i vale 7. Tudo bem. Clientes conectados nesse nó aqui já vão ler o 7 de imediato. Clientes conectados no outro nó vão ler o valor 5 ainda. E essa informação vai sendo propagada. Dependendo da latência do modelo de distribuição, isso pode demorar ou pode ser rápido. Supondo que esse aqui já propagou para o outro. Então, i vale 7 aqui e aqui, mas os outros ainda valem 5. Nesse meio do caminho, alguém resolveu atualizar aqui. Agora, i vale 9. Então, quem está conectado aqui está lendo 9, quem está conectado aqui está lendo 7, e a galera que está conectado no outro ainda está lendo 5. Então, no sistema de consistência eventual forte, você não tem conflito, todos os dados estão corretos, mas eles podem estar desatualizados com tempos de latência diferentes. Isso é a característica de um sistema de consistência eventual forte. Por que é diferente de um sistema de consistência eventual sequencial? Porque em sistemas corporativos de microserviços, cada microserviço sempre está conectado no mesmo banco de dados. Ele é sticky. no sistema de consistência eventual sequencial, os clientes podem trocar de nó. Mas isso não acontece em arquiteturas corporativas. É por isso que a gente consegue manter a consistência e é por isso que eu consigo afirmar que os dados estão desatualizados, a única coisa que varia é o tempo de latência. Se não fosse assim, se o banco de dados não fosse sticky, o cliente poderia ler um valor 5 aqui desatualizado, depois ele pega e conecta em outro nó, lê o valor novo e depois pega e lê de novo o valor velho. consistência eventual sequencial. Não é o nosso caso. A gente só trabalha consistência eventual forte. Então, eu expliquei dois modelos. Qual sistema de consistência a gente vai adotar em sistemas corporativos? Consistência eventual forte. Vai ter um nó canônico e todos os outros, a informação está correta, mas pode estar atualizada com certos níveis de latência. Quanto de latência? Para certas aplicações pode ser milissegundos, para outras pode ser dias. realmente depende do tipo de aplicação. CRUD e CQRS, duas arquiteturas que eu vou ter que explicar para vocês. CRUD é arquitetura ou padrão. Eu não tenho consenso se eu posso chamar de arquitetura ou de padrão, mas aqui eu vou chamar de arquitetura. É a arquitetura mais simples que a gente tem para modelar os nossos sistemas. Nele, as quatro operações Create, Read, Update e Delete, ou seja, tanto leitura quanto gravação utilizam o mesmo modelo tanto aqui no seu código quanto na camada de dados. Significa que se você tem um CRUD de cliente, você tem uma classe cliente no seu código em Java e você tem uma tabela cliente e suas dependências no seu banco de dados. Você popula um objeto cliente grava no banco, quando você faz consultas você lê objetos clientes e mostra ali para o seu usuário na sua telinha. Essa arquitetura é muito fácil de implementar, é tão simples que você tem muitas ferramentas hoje em dia que fazem um escafolder automático de código, algumas nem isso, peguem stride por reflexão ali o modelo de domínio e já cria todo o resto de arquitetura para você. E é a arquitetura recomendada para 90% dos casos de uso. Uma das desvantagens de utilizar CRUD é justamente a sua simplicidade. Se você pegar sistemas corporativos bem tradicionais, aqueles da década de 80 e 90, quase tudo é CRUD. Tem tela de cadastro para tudo. Por quê? Porque para o usuário completar uma tarefa no sistema, o processo do usuário é externo à ferramenta. Então, o que acontece lá? Eu quero completar tal atividade. Beleza, você entra na tela de cadastro tal, faz isso, você entra na outra tela de cadastro, altera o status de não sei o que para outra coisa, você vai lá e cadastra outra coisa na outra tela e assim vai. Quem já mexeu com SAP e outros sistemas corporativos mais antigos sabe que o processo está fora da ferramenta. Você tem que saber qual a sequência de etapas que você tem que completar para atingir um determinado objetivo. Isso é bom porque você tem flexibilidade do processo, isso é ruim porque é extremamente improdutivo e é por isso que a galera ganha muito dinheiro vendendo consultoria porque tem que praticamente embutir o processo na cabeça dos usuários porque a ferramenta não tem o processo. O processo está externo à ferramenta, mas é absurdamente flexível. então tem os seus méritos também. Mas nesse mundo de transformação digital em que você tem empresas sendo sendo empresas tradicionais sendo contestadas por startups que são muito mais eficientes em pequenos nichos de negócio, eles são super eficientes porque os processos em software deles são muito mais eficientes. Você pega uma startup e a galera não fica o dia inteiro fazendo cadastro. Com certeza eles estão implementando um processo que vai automatizar a maior parte daquilo que o usuário tem que completar. Para esse tipo de problema você não pode utilizar arquiteturas como por exemplo o CRUD. Você vai utilizar outros modelos de arquitetura, vai passar por modelos ricos, então ao invés de modelos de domínio ricos e é por isso que eu sou tão fã de domain design e um dos padrões que vocês vão utilizar nessas arquiteturas de modelos mais ricos com certeza é CQRS. CQRS, esse padrão tem aproximadamente 12 anos de batismo porque ele é um padrão que é bem mais antigo mas Greg Young que é o cara que inventou esse padrão faz aproximadamente 12 anos e semana passada eu estava relendo os papers em que ele pegou e batizou essa arquitetura. CQRS é um nome super pomposo Command, Queue, Responsibility, Segregation que era uma evolução de um pattern mais antigo criado pelo Bertrameyer no livro Eiffel em 1980. Então tem quase 40 anos da criação desse princípio que é CQS era Command Queue Separation que significava que se você está fazendo o seu código ali e você tem acesso a dados você tem que separar em duas interfaces diferentes as operações de leitura e as operações de escrita que há 40 anos atrás a gente achava que era bobeira cria uma interface só em Java e faz tudo junto hoje que nós estamos trabalhando com sistemas distribuídos é super interessante você ter essa arquitetura com interface diferente de leitura e escrita porque é muito provável que no sistema distribuído você esteja utilizando técnicas diferentes para gravar e para ler os dados e muito possivelmente tecnologias diferentes para ler e gravar os seus dados então quem diria 40 anos atrás a gente perceber que hoje a gente perceberia que um negócio escrito há 40 anos atrás seria tão útil então CQRS é uma evolução e eu tenho certeza que vocês em algum momento da vida já criaram uma arquitetura em CQRS e vocês só não sabiam que tinha aquele nome então como é que funciona CQRS CQRS as operações de leitura e escrita utilizam modelos diferentes como é que funciona então pegar o exemplo clássico de cliente você continua criando uma classe cliente que tem um monte de campos você popula a classe cliente e pede para gravar para atualizar também você cata o cliente altera os dados dá os sets dele e manda gravar o número de dados mas para ler do seu banco de dados alguém chegou com requisito eu preciso de um relatório de cliente esse relatório de cliente tem o ID o nome e o e-mail e eu tenho que imprimir esse negócio na tela tudo bem mas a classe cliente tem 500 mil campos o que eu vou fazer eu vou carregar todo o banco de dados na memória só para utilizar três campos você não faz isso é a primeira que você não tem memória suficiente e segundo porque é lento para caramba o que você faz você cria uma consulta customizada você vai lá select ID name e e-mail from cliente e gera um cliente DTO a partir desse DTO você gera o relatório para ser colocado na tela parabéns você criou uma arquitetura de CQRS porque a sua classe o seu modelo para gravar é a classe cliente o seu modelo para ler é a classe cliente DTO que é um péssimo nome para a classe mas tudo bem cliente DTO e se amanhã alguém chegou com outro requisito tem que fazer outro relatório mas ao invés do meio tem que imprimir o telefone você vai criar uma outra classe cliente DTO 2 que é um nome ainda melhor cliente DTO 2 3 e 4 e você utiliza ele para fazer o relatório o pessoal está rindo mas eu tenho certeza que vocês já fizeram então vocês perceberam que numa arquitetura de CQRS você normalmente tem um modelo de escrita e pode ter múltiplos modelos de leitura é assim que funciona o modelo mais básico de CQRS e vocês perceberam que se eu posso fazer isso com o meu código o que previne eu de pegar e fazer CQRS também na minha base de dados e essa é a arquitetura que desenvolvedores do mundo inteiro estão utilizando para distribuir os dados em microserviços então se vocês alguma vez na vida já criaram uma view no seu banco de dados e fizeram consultas diretamente na view meus parabéns vocês criaram uma arquitetura de CQRS com data stores separados para leitura e escrita porque você continua gravando os dados na tabela do cliente mas você está lendo os dados da cliente view certo? então é assim que funciona você tem classes diferentes no seu código para leitura e escrita e no banco de dados também você está gravando no lugar e está lendo de outro lugar essa é a arquitetura utilizada para microserviços e o último conceito que eu vou ter que explicar antes de passar para a solução é CQRS e event sourcing o motivo na verdade pelo qual CQRS foi criado ou pelo menos batizado pelo Greg Young há 12 anos aproximadamente foi porque naquela época só tinha CRUD e embora event sourcing seja um conceito bem mais antigo somente há 12 15 anos atrás que o pessoal começou a ver valor em utilizar event sourcing em outros modelos mas eu vou passar o evento clássico event sourcing até porque isso aqui já é utilizado há muito muito tempo no sistema bancário como é que funciona em event sourcing em aplicações tradicionais CRUD por exemplo o que você armazena na sua base de dados você armazena o valor atual da informação então eu só tenho lá no meu banco uma conta bancária no modelo tradicional você faria o que você armazenaria quanto dinheiro você tem na conta e pronto nenhum banco faz isso o que o banco faz o banco usa event sourcing ele cria uma tabela de transações e na tabela de transações você grava o que operações de débito e crédito então crédito põe dinheiro débito tira dinheiro são operações de adição e subtração vocês vão perceber se vocês estudarem um pouquinho mais vão perceber que adição e subtração são operações do tipo CRDT Conflict Free Resolution Data Types então você tanto faz a ordem que vocês aplicam as operações o resultado sempre é o mesmo então para quem trabalha com sistema distribuído é uma maravilha esse tipo de operação porque a ordem cronológica não importa mas pegando ali então se todas as contas começam com zero se você aplicar todo o débito e crédito que aparece na conta o final você sabe quanto dinheiro tem na conta e o melhor se alguma coisa deu errado opa eu acho que não está certo esse valor aí da minha conta não tem problema começa do zero e aplica novamente a operação tem que bater o resultado então perceberam que event sourcing tem algumas vantagens a primeira é escritas são absurdamente rápidas porque você só precisa de uma base de dados do tipo append only você só tem que gravar então você cata um arquivo e vai concatenando inclusive eram as primeiras arquiteturas feitas desse modo então escritas absurdamente rápidas você tem um log de auditoria gratuito é só computar tudo de novo você tem uma máquina do tempo de graça também eu quero saber quanto dinheiro eu tinha na minha conta há um ano seis meses dois dias e 34 segundos tudo bem começa do zero e aplica as transações até aquele momento do tempo você tem exatamente o estado da sua conta naquele momento então você tem uma máquina do tempo gratuita e é muito bom para distribuir dados mas esse é um benefício que a gente só descobriu agora mas vocês perceberam que é muito bom para gravações mas para ler é absolutamente lento toda vez que alguém quer consultar o saldo da conta começa do zero e computa tudo de novo quanto mais transações você tem mais conta do sistema mais lenta essa operação por isso que arquiteturas de event source normalmente são acopladas com modelo de CQRS de leitura também o que você faz? você cria uma tabela separada em que você tem um cache de quanto dinheiro você tem na conta e você sempre grava primeiro na tabela de transações e sincronamente você pega e atualiza o valor o cash o saldo da sua conta bancária através da operação de débito e crédito então depende muito do lugar do mundo em que a gente está tendo essa discussão acho que aqui na Europa a maioria dos sistemas bancários é síncrono e online tipo se você vai no caixa eletrônico o caixa eletrônico tem que estar online para você sacar dinheiro e na hora que saca o dinheiro como é online já debita automaticamente da sua conta no Brasil que tem os sistemas bancários mais sofisticados do mundo porque o negócio lá é feio mesmo então a galera investiu muito em software ali porque com inflação vocês estão brincando não sei qual o máximo que vocês já tiveram inflação já tiveram inflação de 80% não? vocês não sabem quem é 80% ao ano no Brasil era 80% por mês então você tinha que ter sistemas muito avançados para ficar calculando esse tipo de coisa então lá em alguns bancos eu sei que funcionam que é assim que no hipótese offline você pode sacar dinheiro do caixa sem que o caixa esteja conectado na rede do banco você vai lá saca tem o limite que você pode sacar não sei se é mil reais por exemplo você sacou de repente você cata o seu celular opa estou com o dinheiro na mão mas minha conta ainda está com o dinheiro não se preocupe o banco nunca perde dinheiro você pode ter certeza que quando aquele negócio voltar online você vai perder o dinheiro da sua conta e se tudo deu certo para o banco você ainda estourou o limite o banco vai cobrar uma taxinha a mais porque você estourou o limite que você tinha de crédito que você tinha disponível na sua conta mas eu sei de bancos também no Brasil inclusive os dois maiores bancos públicos um é assíncrono o outro é assíncrono e online no outro você só pode sacar se tiver dinheiro eu era cliente desse banco fiquei puto porque eu precisava desesperadamente do dinheiro naquele momento para pagar um negócio no shopping e o caixa está offline e não deixa sacar dinheiro e é pior era um negócio para minha esposa é complicado e CQRS e por que eu expliquei tudo isso para vocês para mostrar para vocês como desenvolvedores do mundo inteiro estão distribuindo os dados e criando essas arquiteturas de CQRS para leitura e a história que eu vou contar para vocês é a história que normalmente acontece com todo mundo que passa pela migração para uma arquitetura de microserviços a galera começa com o monolito descobre que esse pedaço da informação eu vou extrair e colocar num microserviço vamos supor cliente extrai o cliente agora eu tenho um microserviço de cliente todas as gravações estão lá as leituras também então como a gente fez muito bem a nossa arquitetura aqui no monolito todas as operações de acesso a dados do cliente passam por um DAO um DAO então o que a gente tem que fazer para fazer as coisas funcionarem eu só pego e reescrevo o DAO crio uma interface o REST aqui que manda tudo por HTTP e JSON e aqui a hora que tem que gravar manda uma requisição HTTP quando tem que ler também manda outra requisição HTTP para buscar os dados faz o deploy e a produção não funciona por quê? porque é um sistema distribuído o HTTP são várias órgãs de magnitude mais lentas do que tem um sistema local você percebe programadores pensam assim coloquei em produção talento como que eu resolvo um problema de performance coloco cache coloco o cache agora você tem mais problemas ainda você colocou um cache lá em memória dentro da sua aplicação Java opa tenho outros problemas mas ficou mais rápido ficou mais rápido ah então qual que é a solução não tem um cache suficiente vou lá e crio um serviço de cache externo e coloco ali para comunicar com o meu monolito agora o desempenho está bom mas daí o pessoal começa a mexer no sistema peraí tem um monte de relatórios no meu sistema que utilizar fazer a join com a tabela do cliente as tabelas não tem mais como não é type safe você só percebe que dá a power que vai rodar o relatório tá então e agora agora tem que mudar tudo porque antes fazia join na tabela agora eu tenho que catar os dados que estão aqui nas tabelas que sobraram e tem que pegar os objetos do cache que vem tudo objeto então eu tenho tabelas objetos fazer o join na memória só para mostrar o relatório que estava funcionando antes opa tem alguma coisa errada tem que ter um jeito mais simples o que eles fazem porque a gente não cria uma tabela de cópia que é igualzinha a tabela que tinha antes mas gravar só pode gravar lá e a gente dá um jeito de propagar as alterações que tem lá para cá meus parabéns você chegou na arquitetura que a gente recomenda que é a arquitetura que a maioria das empresas de sistemas cooperativos está utilizando que é você tem um sistema distribuído um microserviço o microserviço é o nó canônico da informação dizendo que a verdade está lá e leitura e gravações são permitidas somente lá e você arranja um jeito de propagar aquelas mudanças para os outros nós o seu monolito é um dos possíveis nós para consumir a informação e você acaba consumindo essa informação dentro do meio que você jamais está acostumado que é banco de dados utilizando SQL e muita gente fala ah não para ser moderno com o microserviço tem que usar um banco de dados não relacional característica do sistema cooperativo modelo de domínio complexo e tudo quanto é tipo de consulta complexa para tirar e extrair dados do modelo de informação até hoje não inventaram uma ferramenta melhor para fazer isso do que SQL então vocês podem odiar SQL eu odeio também mas não tem ferramenta melhor para fazer para poder fazer extração de dados de modelo de domínio complexo então você precisa na maioria de vezes sim SQL é por isso que eu recomendo que vocês criem essa tabela de cópia utilizando CQRS dentro do banco de dados e é o que o pessoal está utilizando no mundo afora então nesse livro que é o resultado inicial da minha pesquisa eu consegui catalogar nove formas diferentes que desenvolvedores do mundo inteiro estão utilizando para criar essas tabelas CQRS e distribuir os dados distribuir e integrar e é isso que eu vou passar rapidamente para vocês então primeira solução tabelas compartilhadas microserviço e monolito leem e escrevem da mesma tabela o que na minha opinião acaba sendo um hack é uma vocês tem a expressão gambiarra aqui em Portugal também? então é uma gambiarra por quê? porque fazer os dois lerem e gravarem as mesmas tabelas dos bancos de dados acaba sendo a perfeita desculpa para nunca mais ter que mudar nada porque são times separados time de microserviço eu não posso alterar as tabelas do banco porque o monolito está usando time do monolito eu não posso alterar as tabelas do banco porque o microserviço está usando ou seja vai ficar assim para sempre então isso é aceitável se você tem que fazer um negócio e tem que fazer hoje você coloca em produção mas já coloca ali no seu backlog a próxima versão a prioridade é nós temos que mudar a arquitetura de integração de dados da nossa base de dados distribuída é muito fácil porque você não está mudando nada na sua base de dados tem consistência forte porque você está lendo e gravando das mesmas tabelas mas tem baixa coesão e alto acoplamento o que gera problemas de integração e manutenção posteriores segunda opção utiliza uma view microserviço tem as tabelas de gravação no meu monolito eu crio uma view e o monolito acaba lendo a informação da view é super simples de implementar talvez seja mais simples de todas todos os bancos de dados disponíveis no mercado suportam a view mesmo aqueles bancos de dados em memória embutidos você pode ter alguns problemas de desempenho dependendo do banco de dados que você utiliza tem consistência forte vendo que gravou lá na view já está disponível se você tiver quiser utilizar bancos de dados remotos significa que você tem que de algum jeito juntar se você estiver usando o Oracle você pode usar um DB Link eu sei que alguns DBAs me odeiam por ter que dizer isso mas eu não estou julgando eu só estou dizendo que já teve gente que usou e para o caso específico deles funcionou para muita gente não funcionou para algumas pessoas funcionou então dá para fazer view através de DB Link sim dependendo dos requisitos da sua aplicação e a sua view pode ser atualizável dependendo do seu banco de dados embora a gente não recomende é sempre melhor para a sua arquitetura que você tem o único nó canônico do sistema que você permite as gravações por quê? porque se você permitir as gravações em mais de um local vai limitar muito o tipo de tecnologia que você vai utilizar para integrar depois se você quiser mudar no seu sistema views materializadas se você utiliza uma view a view está lenta qual é a próxima opção para você? View materializado tem um desempenho melhor do que as views você pode ter com a Amazon e a gente perdeu um tempão lá discutindo como ia fazer a integração de dados ia fazer barramento de mensagem não sei o que até que eu cheguei lá cansado no final do dia por que a gente não cria uma view materializada? a primeira reação do pessoal foi rir isso nunca vai dar certo mas eu vou tentar então eu cheguei em casa conectei levei 15 minutos para criar o DB Link e fazer a view materializada e funcionou por quê? porque o requisito do cliente era que a latência de propagação da atualização era de 30 minutos quando eu fazia refresh da view materializada levava 20 ou seja a gente tinha 10 minutos sobrando ainda foi uma integração que a gente fez há 6 anos atrás mas que está rodando até hoje com sucesso então mesmo que a princípio possa parecer uma solução assim bem gambiarra às vezes funciona dependendo dos seus requisitos e eu já teve gente que me xingou também por estar utilizando a solução o que eu posso dizer está funcionando e está funcionando bem até hoje nunca precisou mudar tem o DB Link beleza e mesmo quando dá problema no DB Link sempre você pode a gente criou um botãozinho na aplicação que faz o refresh na mão o Chrome ali não funciona vai lá e aperta e se der apertar e der erro já aparece uma exception ali você já passa para o DBA ou assim alguma coisa está funcionando o DB Link está caído e você pode ter view materializadas atualizáveis dependendo do seu banco de dados Oracle mesmo que a gente não recomende Triggers você pode colocar uma trigger no banco de dados aqui do seu microserviço toda vez que atualizar um dado aqui ele atualiza a sua base de dados remota quando eu estou falando remota pode ser um esquema diferente dentro da minha mesma instância do banco de dados estou dizendo que tem controle separado ciclo de vida separado quando você faz isso no On Commit você tem consistência forte o problema é que se for remota de novo precisa de DB Link e que isso aqui também é uma integração costuma ser um anti-pattern porque funciona no máximo para integrações ponto a ponto você tem um microserviço e um monolito por que ponto a ponto? se você tiver mais pontos de integração tenho mais dois pontos de integração aqui que eu tenho que propagar os dados beleza toda vez que eu altero isso aqui eu tenho que alterar os endpoints remotos toda vez que eu altero o endpoint remoto tenho que alterar aqui ou seja, é uma solução que não escala então se você tem poucos pontos de integração pode ser uma solução viável se você tiver muitos pontos de integração rapidamente acaba sendo um terror de manutenção acaba sendo não recomendável ok? mas de novo eu não estou julgando só estou dizendo que existem times que utilizaram a solução e para eles funcionou nos casos específicos talvez no momento talvez os pontos de integração mudaram depois eles tiveram que trocar de tecnologia mas quando eu conversei com esses times estavam funcionando código transicional é o mesmo caso de uso de triggers só que ao invés de utilizar triggers você escreve alguma coisa lá utilizando PLSQL ou utilizando transações distribuídas XA e to face commits se você tiver transações distribuídas você tem consistência forte você tem problemas possíveis de acoplamento e coesão por quê? porque é integração ponto a ponto é o mesmo problema do trigger mexe aqui, mexe lá mexe aqui, tem que mexer lá também você tem possíveis problemas de desempenho é atualizável dependendo da tecnologia que você está utilizando embora a gente também não recomende outra forma de criar sua base de dados CQRS remota utilizar a ferramenta GTL se você já utilizou um ClickView um Pentahol um Dash Builder para fazer citação de dados para relatórios você pode fazer citação de dados também e não gerar um relatório você pode só criar sua base de dados remota para a consulta da sua aplicação esse tipo de ferramenta tem um trigger externo geralmente Chrome você pode dar a ferramenta e apertar um botão pode agregar de muitas fontes de dados embora para o caso de uso de microserviços talvez seja raro tem consistência eventual porque a hora que roda a integração já está desatualizada e é uma integração somente de leitura embora não seja uma desvantagem quem que utilizou esse tipo de ferramenta a equipe já tinha uma pessoa que só fazia ETL a responsabilidade dessa pessoa era ficar fazendo integração de ETL para gerar um monte de relatórios para diversos requisitos diferentes a equipe precisava fazer uma integração com base de dados de microserviços foi super fácil para eles pedirem para o cara da ETL criar mais uma integração para a gente não precisou colocar broker não precisou chamar o DBA não sei o que lá criou mais uma integraçãozinha e funcionou então se esse é o seu caso de uso talvez seja interessante usar uma ferramenta de ETL se você tiver mais de uma integração ou tiver que fazer integrações com mais de um ponto por exemplo talvez seja interessante utilizar uma ferramenta de integração mais robusta do que uma ferramenta de ETL porque não foi feito para isso mas dependendo do caso de uso funciona próxima solução virtualização de dados não conheço ninguém que comprou uma solução de virtualização de dados para resolver esse problema mas eu conversei com três equipes que utilizaram virtualização de dados e as três estavam muito contentes que utilizaram virtualização de dados para fazer esse tipo de integração dois deles utilizaram a solução de virtualização da Red Hat um deles utilizou a solução da Cisco o que eles fizeram? tem que quebrar o monolito para integrar com micro serviços normalmente o pessoal faz errado e depois para juntar acaba sendo terror então mas virtualização permite que você faça o que? você pode por exemplo optar por não mexer no monolito não quer mexer no código legado só cria um VDB um virtual database e peça para o micro serviço integrar com esse virtual database e a gente fez errado joga fora cria outro é só virtual os bancos de dados ainda estão fisicamente nas suas tabelas do banco fizemos certo beleza agora a gente pensa como que vai extrair os dados ali do nosso banco de dados monolítico e extraindo um banco de dados separado então embora fisicamente você não separe nada eles ficaram muito felizes que eles fizeram integração com virtual databases inicialmente e acabou ficando porque permitiu a eles explorar tentativa e erro até eles acharem o modelo certo para colocar numa arquitetura de micro serviços curiosidade os três clientes eram bancos é porque soluções de virtualização costumam ser caras e eles já tinham rodando vamos colocar para rodar isso aqui é uma arquitetura de integração mas é só para dizer que você pode criar virtual database sobre N modelos diferentes aqui embaixo e as vantagens tem acesso em tempo real se você decidir conectividade em tempo real tem consistência forte se você tiver acesso em tempo real pode agregar de múltiplos data sources é atualizado dependendo da plataforma o que não necessariamente é uma vantagem e se desempenho for um problema por exemplo se você está agregando uma base de dados remota e tem latência da rede você pode inclusive adicionar cache na sua solução de virtualização event sourcing que é uma das arquiteturas que a gente escreveu antes event sourcing como eu falei o estado da informação é um fluxo de eventos não é uma coluna uma tabela no seu banco de dados você tem auditoria gratuita você tem consistência eventual porque normalmente você grava os dados na tabela de escrita e você atualiza de modo assíncrono na tabela de leitura por motivo de desempenho o que normalmente também envolve utilizar um barramento um broker na rede e justamente por causa do broker você alcança níveis de escalabilidade que você não teria com outras arquiteturas e muita gente anda por aí recomendando event sourcing como a solução de integração para todos os tipos de problemas de sistemas distribuídos por quê? porque tem baixo acoplamento alta escabilidade eu vou colocar uma ressalva não tem baixo acoplamento o baixo acoplamento depende da forma como você modela não sei quantos de vocês já tentaram fazer event sourcing event sourcing é muito difícil de fazer certo da primeira vez então você precisa de alguém com muita experiência no modelo de domínio e em event sourcing para poder fazer direito uma exceção que eu tenho no caso de uso não sei se eu posso citar o nome mas é uma empresa global que trabalha com dinheiro mas não é banco é tá mas é o máximo que eu posso falar aí o que aconteceu eles pegaram uma aplicação legada que estava no mainframe e portaram para uma arquitetura de microserviços na nuvem tudo certinho e eles fizeram o event sourcing certo na primeira tentativa foi uma aplicação que levaram seis meses para portar inteirinha e fizeram certinho por quê? porque era um modelo de domínio que estava rodando há 40 anos dentro da empresa e não mudou nos últimos 40 anos a galera ali os analistas do sistema sabiam de cor e salteado todos os eventos tipos de dados como é que os eventos eram estruturados na aplicação eles pegaram e portaram o mesmo modelo de eventos ou seja a aplicação já era event sourcing no mainframe portaram e funcionou em Java a questão é o modelo de domínio estava estável havia 40 anos não mudava para eles isso foi fácil então ele para mim é um caso de uso único em que eles conseguiram fazer event sourcing certo da primeira vez qual que é o problema de eventos quando você tem event sourcing o acoplamento do sistema está nos eventos o acoplamento está na semântica e no tipo dos eventos toda vez que você adiciona ou altera um tipo de evento no sistema tem que mudar todos os lugares que podem consumir aquela mensagem alterou a semântica do tipo de dado também todo mundo que utiliza aquele tipo de dado tem que mudar para poder reconhecer essa mudança então se você não faz direito os eventos você acaba tendo um acoplamento muito pior do que se tivesse ali no monolito no código porque monolito no código se o tipo estiver errado a semântica não dá para garantir mas se o tipo estiver errado nem compila a não ser que você esteja usando JavaScript se você está utilizando Java por exemplo nem compila mas com eventos não dá porque é distribuído é fracamente acoplado então você tem outros problemas para resolver então o que a gente recomenda com eventos sourcing quiser fazer eventos sourcing utilize eventos de baixo nível criou criado atualizado apagado faça feijão com arroz ah mas eu perco semântica não consigo colocar eventos de alto nível domain level eventos como por exemplo limite de crédito estourado tudo bem você perdeu semântica mas a probabilidade de você ter um problema de acoplamento e manutenção depois também é muito menor então você tem que fazer o balanço eu recomendo que você sempre comece com eventos de baixo nível e na hora que você tiver crack no modelo de domínio você tente adicionar alguns domain events eventos de domínio com semântica maior para poder aumentar o poder da sua plataforma mas sabendo que o risco de você ter um problema de propagação de atualização propagação de mudança change propagation opa mudei aqui tem que mudar lá também esse tipo de problema acaba sendo maior se você está utilizando domain events e a última técnica change data capture essa aqui eu descobri durante a pesquisa não conhecia antes mas já é uma das minhas favoritas cdc é uma técnica que você você tem ali o seu monolito e está utilizando o banco de dados você não quer mexer no código da fonte da sua aplicação talvez porque você não tem você não tem o código fonte mais ou você não queira mudar ou se você está fazendo integração em nível de dados tem várias aplicações lendo e escrevendo as mesmas tabelas do banco você não tem um ponto central em que você consegue interceptar todas as requisições então não dá para gerar eventos com código o que que cdc faz cdc vai lá e conecta direto no log de transações do banco de dados todo insert update delete alter table que acontece no banco de dados é lido pela ferramenta cdc e é distribuído através de um barramento se você já usou oracle golden gate faz um monte de coisas faz cdc também mas a ferramenta que eu quero mostrar hoje para vocês é o debisium debisium é uma ferramenta open source que é patrocinada pela red hat que faz cdc atualmente ele funciona com mysql post-pre-sql mongo db oracle e talvez o cclserver esteja a caminho esses são os bancos de dados que eu tenho certeza e que funciona então vocês podem estar se perguntando por que debisium debisium primeiro porque o pessoal do red hat é muito bom em dar nome para as coisas estou sendo irônico mas debisium o nome aqui debisium saiu porque é uma ferramenta que mexe com db e um deles queria dar nome de elemento químico então db zion então soa como um elemento da tabela periódica daí surgiu o debisium eu quero mostrar para vocês aqui um demo bem rapidinho meu tempo já está estourado aqui mas o que eu tenho eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo rodando aqui eu tenho um servidor de mysql rodando eu tenho o zookeeper que é um dos requisitos do kafka e aqui eu tenho um barramento de kafka utilizando que ultimamente é o queridinho de todo mundo para fazer propagação de informações entre outras vantagens o kafka que foi doado pelo linkedin para a comunidade open source para o grupo apache uma das vantagens do kafka é que primeiro ele é persistente você grava as mensagens no kafka elas são persistentes até que você você pode pedir para pagar ou pode pedir para armazenar para sempre mas a grande vantagem aqui do kafka eu acho que é porque ele é ordenado você tem garantia de ordem na mesma partição no mesmo tópico então você os clientes sempre recebem as mensagens na mesma ordem que as mensagens foram criadas e ele escala muito bem porque comparado com o jms ele escala mais porque ele não faz nada para você desculpa ter que dizer mas você que tem que cuidar de tudo você só lê enquanto que você tem o seu dia de jms ah deu pau tudo bem não eu garanto que eu vou entregar para você fica tranquilo pode ficar fora que eu mando para você enquanto que o kafka é ah você está dando problema problema seu a hora que você quiser ler de novo você vem e pede para mim então é questão de responsabilidade quem tem que cuidar da entrega dos negócios é o cliente ou o servidor o jms é o servidor no kafka você se vira para consumir as mensagens então os dois modelos tem vantagem e desvantagens para o programador o jms é muito mais conveniente porque você não precisa se preocupar com nada quem tem que se preocupar é o cara que administra o servidor do jms e no kafka é o cara que administra o broker não tem que fazer nada você que é o cliente da informação que tem que tratar todo tipo de problema que possa acontecer e todo mundo hoje em dia acaba escolhendo o kafka porque kafka escala quando digo kafka escala é que tipo de escala você tem para sistemas corporativos vão falar quantos milhões de mensagens tem por dia porque mesmo na redhead por exemplo nós temos clientes que utilizam o servidor jms e mandam mais de um bilhão de mensagens para o broker por dia jms funciona beleza então se você tem mais de um bilhão de mensagens por dia talvez você tenha que pensar em outras alternativas como por exemplo kafka mas a gente sabe que até um bilhão de mensagens a gente tem a testemunha de que o negócio funciona sem problemas ok agora se você é uma empresa de internet como por exemplo que está analisando log e essas coisas daí um bilhão eu vou falar que um bilhão é pouco mas a questão é será que o seu caso de uso tem realmente mais que um bilhão você está na média dos trilhões de mensagens por dia então está rodando aqui eu tenho o Debeezio rodando nessa abinha aqui e aqui eu tenho um cliente de MySQL vou ver o que tem no meu banco de dados tenho esses dados presta que vocês prestem atenção nesse ID 1004 a Anne Creschmar eu vou pedir para alterar o nome dela então vou pegar minha colinha aqui e dizer que vamos trocar fazer um update no nome então o nome dela não é mais Anne agora é Anne Marie então se você olhar ih caramba esqueci de rodar um container aqui peraí esqueci de subir o Watcher o que é o Watcher o Watcher é um cara que fica olhando o Kafka e fica só printando as mensagens que estão passando pelo barramento quer dizer funcionou mas a última mensagem é aquele update que eu dei e deixa eu ver se eu copio e colo o cara certo vou formatar ele para ficar mais fácil de vocês verem só tem que acreditar que essa mensagem foi gerada agora então então o Divisio ele propaga ali o esquema do banco de dados antes e depois da operação que pode ter sido um alter table mas como foi um update o importante é mostrar aqui o Divisio mostra o payload antes do statement era esse ou seja o first name ali era Anne e agora no after o first name é Anne Marie ou seja o Divisio mostra o estado do seu banco de dados antes e depois e aqui tem algumas informações internas e aqui a operação foi um update então o Divisio faz isso para toda e qualquer operação insert, update, delete alter table que você faz no banco de dados você configura quais tabelas você quer ver monitorar o Divisio fica mandando essas coisas no Kafka e é uma pergunta que o pessoal faz ah, mas e se o Divisio sair fora do ar e o pessoal continuar mandando transações no banco de dados só separar aqui tudo bem vou derrubar o Divisio e vou mandar aqui dois inserts no meu banco de dados vou ensinar dois caras a Sarah e a Kenneth pode ver aqui no meu watcher não aconteceu nada não tem nenhuma mensagem propagada mas o Divisio está fora do ar a hora que eu pegar e mandar rodar o Divisio de novo o Divisio grava o estado atual o último ponto de leitura do log de transações no Zookeeper então a hora que o Divisio volta no ar ele vai dar a pergunta para o Zookeeper e o Zookeeper onde eu estava o Zookeeper vai falar você estava em tal ponto ele vai pegar vai conectar no banco vai começar a ler todas as transações a partir daquele momento e vai propagar essas mensagens aqui que já apareceram então se eu pegar e copiar e colar aqui a mensagem certa isso aqui isso aqui vou mandar printar bonitinho vocês podem perceber que aqui o payload antes não tinha nada after é o Kenneth Anderson e a operação é a operação de create tenho certeza que vocês conseguem imaginar que se vocês consumirem essas mensagens aqui do Kafka é muito fácil você pegar essas informações e simplesmente replicar você filtra e pega essas informações que são relevantes para criar a sua base de dados CQRS remota e é assim que várias empresas estão utilizando ferramentas como o Dibisium para criar essas arquiteturas de dados distribuídos então as bases CQRS de leitura remotas estão utilizando as mensagens do Kafka do Dibisium e era isso que eu queria passar para vocês nessa palestra muito obrigado por terem me ouvido espero que vocês tenham conseguido me entender mesmo com um sotaque diferente eu tenho falado rápido não sei se é mais complicado eu sei que brasileiros tem muita dificuldade que eu tenho